Música Sou caipira sim senhor Um sertanejo de coração Não estudei, mas sou doutor Da faculdade do sertão Sou caipira sim senhor Humilde por natureza Sou veuleiro cantador Sou caboclo sonhador Mas eu vejo com tristeza A poluição do ar O que causa o aquecimento Um atal de erosão Fruto do desmatamento E as queimadas do sertão Destruindo fauna e flora Quando a chuva cai no chão Dá a impressão que é o céu que chora Mas entenda meu irmão O motivo da tristeza Tá sangrando o coração E a alma da natureza Com tanta destruição Eu só posso lamentar Fico aqui no meu sertão Pois aqui é o meu lugar Ouço a voz da natureza Perguntando o que será Ouço a voz da natureza Perguntando o que será O que será do meu gerais Do meu sertão Minas Gerais Do meu Brasil O que será O que será desse planeta O que será desse planeta Mas entenda meu irmão O motivo da tristeza Tá sangrando o coração E a alma da natureza Com tanta destruição Eu só posso lamentar Fico aqui no meu sertão Pois aqui no meu lugar Pois aqui é o meu lugar Pois aqui é o meu lugar Ouço a voz da natureza Perguntando o que será Ouço a voz da natureza Perguntando o que será O que será do meu sertão O que será do meu gerais Do meu sertão Minas Gerais Do meu Brasil O que será O que será desse planeta O que será desse planeta O que será do meu sertão Amém. Amém.